Bom dia, amigos e amigas, cá estamos. Mais uma vez, peço desculpa, como vocês sabem, por tempo que eu estive ausente, porque eu tive que fazer uma mudança, e então são coisas que demoram muito tempo. Bom, mas isso vocês já sabem. Bom, então espero que venham a gostar, que gostem do que eu vou apresentar. Eu vou apresentar uma sobremesa rápida, porque eu também não tenho muito tempo hoje. Espero que gostem. Um grande beijinho para vocês, espero que estejam todos bem. E um grande obrigado àqueles que entraram e que se veem bem para o canal e comer. E comer com sempre um gosto, está bem? Bom, vamos lá então? Então vamos lá. Nós temos aqui um tacho com dois paus de canela e uma casca de limão. Vamos fazer um creme. Tiramos os morangos. Vamos meter 500 mil litros de leite. Ela está quase a desligar e o dormito está a passar. Agora, temos aqui, não há valor que vocês estão alvando. E batemos aqui, uma colher de sopa bem cheia de mais, duas colheres de sopa bem cheias de mais evas. Aqui está. Agora, batemos aqui duas gemas de ovo. A gente vai bater isto tudo junto, que é para ser mais rápido e mais fácil para vocês verem. E aqui está. Uma caixa de creme. Eu pus creme gordo. É o que eles chamam de creme. É o leite creme. Agora, eu bato. Assim, mexo. Vocês sabem que a mais erna pega-se muito ao fundo. Olha lá estão. Um boco. 500 mil litros de leite. 2 paus de canela. Uma casca de limão. 2 gemas de ovo. E uma caixa de creme de leite. Leite gordo. Agora, eu vou meter aqui uma lata de leite condensado. Aí está. O meu mexe assim. Para tirar o restante que cá está dentro. Pode ser este. Pode ser aquele leite condensado que vocês fazem em casa. Para quem sabe fazer. É exatamente a mesma coisa. A maioria das pessoas pensam que não é. Mas é a mesma coisa. Agora. Eu vou levar aqui a placa. Eu vou acender o uso para vocês verem. Prontos. Prontos. E para tirar. Eu vou ficar mexer disto. Bom. Já está. Como estão a ver. Espero que ela esteja. Assim para vocês verem. assim está aqui já eu vou tirar aqui a casca do limão pode ser mesmo assim está está bom casca de limão e os paus de canela estão aqui falta um outro está aqui aí está agora vamos a filheta para aqui e vamos buscar uma filheta de pão vamos retirar isto aí está e o que é que nós vamos fazer vamos meter pedacinhos de morango aqui no creme vou fazer assim para vocês verem melhor vou montar mais um bocadinho assim assim está bom aqui os pedacinhos de morango vamos meter aqui dentro aí está agora fazemos assim vamos envolver aqui assim aí está vamos meter aqui dentro vamos meter aqui dentro vamos meter aqui dentro isto está a forver tem que ficar uma pega porque isto não está fácil para pegar pronto pronto volta de jeito assim começou a entornar por aqui aí está e agora vamos fazer a seguir esta gelatina vamos deixar arrefecer isto aí no frigorífico e depois fazemos a gelatina e metemos por cima lá está é fácil é fácil é uma sobremesa que fica muito boa e aqui no frigorífico estão a ver o cremezinho pastreiro com os morangos não só fica muito bonito muito apresentável muito apresentável como é muito bom agora eu vou fazer assim vou deixar lá aqui daqui nadinha eu volto a mostrar a vocês como se eu faça a gelatina as gelatina toda a gente está a fazer não é 250 mil litros de água quente a forver e mais 250 mil litros de água fria bom agora fica aqui assim arrefecer um bocadinho para ir para o frigorífico que a gente já volta já voltamos temos aqui 250 mil litros de água temos aqui 3 espolhas de gelatina assim vamos derreter-la e vamos e vamos meter um bocadinho dessa gelatina em pó eu vou meter um bocadinho mais vou meter disto aí para ali para ir derreter aqui um bocadinho vou passar para aqui vou passar para aqui e vou meter aqui mais um bocadinho de água no total temos 350 mil litros de água quente que é o salmão vamos pôr aqui vamos pôr aqui de água fria e 250ml de água quente. Primeiro a água bem quente a fulver, mas eu como achei pouco meto 300ml de água quente e 250ml de água fria e meto 50g de açúcar. Agora eu vou tirar aqui a água fria, quase. Vou colocar aqui. 250ml de água fria. É isso, 250ml. E vou meter um pacotinho de sangue. Meio pacotinho de sangue. Não vou meter isto tudo. Morango. Já está. Aqui está. Vou colocar aqui uma coisa para não ter isto em cima da pedra. Para não dar cabo da pedra. Ora. Já está aqui. 300ml de água quente. Com 3 folhinhas de gelatina. E um pacotinho de gelatina em cloro. Agora vou meter 250ml de água fria. Aí está. Então agora meto aqui em cima. Para que vocês vão compreenderem. Vocês vão gostar. Mas eu já vou explicar. Aqui está. Mete aqui por cima. Aí está. Agora. Quando isto estiver frio. Eu meto os moranguinhos a enfeitar em cima. E eu volto a mostrar a vocês. Que agora vou pôr no frigorífico. Está bem? Bom. Amigos e amigas. Cá estamos. Está feito. Bem. Crème pasteleiro. Com gelatina. De morango. E com os moranguinhos a enfeitar. Claro. Quem tiver mais gosto. Pode fazer de outra maneira. Eu fiz assim. Foi o que eu cá tinha. E no meu frigorífico. Foi o que eu fiz. Porque eu podia pôr qualquer outra fruta. Mas não o tinha cá em cá. Bom. Eu vou-vos repassar a receita. Espero que já tenham tido aí o lápis e o papel. Ora vamos lá. Num tacho. Metem 500 mil litros de leite. Duas colheres de farinha maisena. Um bocadinho de canela. De. Dois. Dois. Tubezinhos de canela. Dois pauzinhos de canela. Ou seja. Não sei como é que o chama. Eu chamo de dois pauzinhos de canela. Uma casca de limão. Grandinha. Dois. 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 Condensado. Dois. Dois. Mexem tudo muito bem mexidinho. E levam ao lume. Sempre a mexer. Não podem parar. A fazer o crame pasteleiro. Pronto. Vocês depois metem o fruto lá dentro. Como vocês quiserem. Ou por cima. Eu envolvi dentro do crame pasteleiro. Porque achei que ficava melhor assim. Eu também podia ter feito uma camada por cima. Mas como levava a gelatina e os morangos para enfeitar. Eu envolvia tão no crame pasteleiro. Ora vamos à gelatina. A gelatina foi. 300 mililitros de água quente. Porque eu achei pouco a quantidade. Porque a travessa é grande. E 250 mililitros de água fria. Com a água quente o que é que eu fiz? Meti-lhe lá a gelatina. Três pacotes de gelatina normal. Daquelas de tablete. E um saquinho de gelatina em color. Todas elas foram em color. Tanto a normal como aquela de pacotinho. Também foi em color. Mexi com 50 gramas de açúcar. Ao lume. Com a água bem quente. E meti ao lume ainda. A deixar ferver. Depois meti 250 mililitros de água fria. Envolvi muito bem. Mexi muito bem. E então meti na travessa. Com os moranguinhos a enfeitar. Meti por cima do crame pasteleiro. Com os moranguinhos a enfeitar. Pronto. E aqui está. Uma sobremesa fácil. Que é muito barata. Que vocês podem fazer. Para os vossos filhos. Para as vossas crianças. Para as vossas visitas. Vossos familiares. Como vocês veem. É uma sobremesa muito barata. E muito fácil de fazer. E metem no frigorífico. E está uma sobremesa. Bom. Com isto eu me despeço. Para a semana logo. Vamos ver qual é a receita que eu trago. Com isto eu me despeço de vocês. Um grande abraço. Um grande beijinho. E um muito obrigado por ter esperado por mim. Para aqueles que entraram também. Um grande abraço. Um grande beijinho. Espero que gostem dos meus vídeos. E que fiquem com eles. Bom. Beijinhos e abraços. E já agora. Se não é pedir muito. Antes de começarem a ver a receita. Metam algum gosto. Se faz favor. Não se esqueçam. Está bom. É que eu tenho cento e tal visuações. Só tenho 51 gostos. Não sei porquê. Mas. É assim. Bom. Beijinhos e abraços. Para todos. E fiquem com Deus. Que Deus vos acompanhe. Tenham tudo quanto possam esquecer. E um resto e uma boa semana para vocês. Beijinhos e abraços. Tchau. Fui.